Pois Tu és o Deus que me amou A honra, a glória, a força E o poder ao Rei Jesus E o louvor ao Rei Jesus A honra, a glória, a força E o poder ao Rei Jesus E o louvor ao Rei Jesus A honra, a glória, a força E o poder ao Rei Jesus E o poder ao Rei Jesus E o poder ao Rei Jesus A honra, a glória, a força E o poder ao Rei Jesus